17 de julho de 2017, partiu férias, a gente já fez check-in, as malas acabaram de ser despachadas, a gente chegou mais cedo no aeroporto, então a gente vai embarcar daqui a duas horas ainda. Pois é. E a gente tá indo pra João Pessoa, primeiro, vocês vão acompanhar tudo aqui, a gente vai visitar a Sabrina, uma amiga do Marcelo, você não veio a Sabrina há quanto tempo? 10 anos. E aí a gente vai, eu também ainda não a conheço, a gente tá indo lá visitar e aproveitar uns dias em João Pessoa. Depois qual é a programação? Aí nós vamos pra Recife, Olinda e Pré dos Carneiros. E aí vocês vão acompanhando no vlog aqui no canal, aproveita, se inscreve, dá aquela deitada gostosa no like, compartilha o link com seus amigos. Vem com a gente! Nosso horário tá previsto pra sair às 13h30, tá tudo pontual, não vai haver atraso, e a previsão de chegada em João Pessoa vai ser às 16h30. A gente sempre planeja tirar as férias juntos, e a gente sempre procura fazer alguma coisa. Ano retrasado a gente foi pra Andaluzia, passado a gente fez Uruguai, e esse ano a gente optou de viajar aqui pelo Brasil mesmo. E a gente vai fazer em João Pessoa, Recife e Carneiros. Mais detalhes vocês vão ver aqui no vlog então, espero que a gente faça um bom voo e a gente se encontre em João Pessoa. Encontrei aqui um tempinho, não sei se o áudio vai ficar... É difícil esse negócio de vlogar, hein, gente? Até porque um dos propósitos das férias é a gente poder se desintoxicar um pouco das tecnologias, e desconectar com a natureza, com as coisas em volta, e viveram aqui agora. Mas a gente tenta, né? João Pessoa tem em torno de 700 mil habitantes, é uma cidade pitoresca, de ventos maravilhosos. Aliás, que teve uma iniciativa lá atrás de um vereador visionário, que conseguiu implementar leis onde não se permite arranha-céus, construções elevadas, frente mar, o que permite que haja melhor circulação de ventos pela cidade. As praias agora, como em julho, não estão abarrotadas de turistas. São praias paradisíacas, charmosas, onde se come muito bem. Aí, claro, percebe em alguns pontos, sim, em alguns aspectos, algumas especulações imobiliárias, mas come-se muito bem, lagosta muito barata, o povo cordial, simpático, você percebe uma excelente qualidade de vida na cidade. Com um movimento cultural muito expressivo, muito interessante. que a gente já deu pra dar umas bizoiadas e estamos sendo bem ceroneados com um casal de amigos, que eram amigos do Marcelo e agora são meus amigos também. Então, vem aí, aproveita com a gente e vamos curtir um pouco dessas praias. Vamos mostrar um pouco do visual. Momento, agora eu vou filosofar aqui um pouco com vocês nessa redinha aqui enquanto eu escuto o barulho do mar. É uma das melhores formas pra que a gente pode fortalecer os nossos relacionamentos, ou ver como ele funciona, é a gente programar viagens. Eu percebi que o meu relacionamento, ele foi melhorando ao passo de cada viagem que fomos realizando juntos. Porque aí você vai vendo mais ou menos o speed de cada um, como funciona, como é essa coisa de partilhar espaços, você começa a estabelecer um convívio mais íntimo. Namora com a pessoa que você gosta de viajar. Porque se tem uma coisa que funciona muito bem, é eu viajar com o Marcelo. Nossas viagens sempre são incríveis. A gente consegue chegar num denominador comum do que a gente tá afim de fazer. E aí a gente constrói esse roteiro juntos, planeja juntos, mas ao mesmo tempo a gente tem a mesma vibe de não ficar amarrado à programação, de cada um ter o seu ritmo. E a gente também se permitir ao acaso as coisas novas que a gente vai descobrir nos lugares. Por exemplo, agora mesmo ele foi caminhar com os amigos na praia. Eu fiquei aqui nessa redinha descansando e aproveitei pra vlogar um pouco pra vocês. Então, a gente já tá aqui na praia de Tambaba, quando a maré tá seca, aonde tem essas rochas aqui, ó. Ó o Marcelo ali. Aqui formam piscinas naturais e o pessoal que vai tomando banho, que ainda é a área dos vestidos. Aí, se você tá afim de curtir o naturismo, vocês chegam aqui. Vocês pegam as sacolinhas aqui, tiram seus pertences ali. E a partir desses avisos, então, pro outro lado é a Praia dos Naturistas. Praia dos Naturistas de Tambaba, tem todas as normas, gente, pra quem tem aí o princípio do naturismo. Não tem nada a ver, né? As pessoas têm curiosidade, brincam. Claro, né? Porque enfim, essa coisa com o corpo que a gente tem, quando beijam, no momento naturista é muito interessante. Como a gente tá num dia de inverno, a gente não vai conseguir, não vai entrar hoje, mas em outro momento, pensando, né? O Marcelo já veio em outra oportunidade e ele fala que a experiência aqui vai vir muito a pena. Ó, vamos dar um... Marcelo ali, ó. Fim de tarde, é nosso programa aqui em João Pessoa, é a gente visitar uma gelateria que tem aqui. E aí a gente fica pedindo sorvete na casca com no terra. Vai vendo! Você pediu o quê? Eu pedi de perla negra, que é chocolate amargo e caramelo. E você, Sá? Eu pedi o mesmo que a Sá. Eu pedi de chocolate belga com caramelo. Eu pedi a mesma coisa, você vem com o que eu provei do dela ontem, que como eu disse, vem todo dia aqui. Aí eu fiquei com inveja e vou copiar ela. Olha, dá uma olhadinha. Chore, neném. Chora. Agora a gente tá aqui no Espaço Cultural de João Pessoa. A gente vai pegar um cineminha, vem assistir o Divina Divas, né, no cinema. E o espaço aqui é bem legal, como vocês vão ver em seguida, tem planetário, tem cinema, tem espaço de lazer. Muito legal. Uma galera, uma molecada de skate, ó, uma fantasia. Vem pra cá, jeans. Segue com a gente. Segue com a gente. Então é isso, pessoal. Fim da viagem. Obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Agora a gente já tá de volta pra São Paulo. São quase três da manhã. A gente pretende dormir o voo inteiro e... Back to life, back to reality. Tá bom? Quer saber o que eu tô dizendo por aí? Só me seguir em qualquer rede social. Arroba, dialoguei.br Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto